Colocava a mão sobre os seus filhos E abençoava Que coisa linda É assim mesmo, amadas Abençoando os nossos filhos Abençoando a nossa família E o Senhor está conosco, amém? E pode soltar o número um, pode, por favor? Deus é melhor Deus é melhor Não importa o que o inimigo está tentando fazer na sua vida O Senhor é contigo Aleluia O Senhor é contigo, irmão O Senhor é melhor O inimigo está querendo ver você cair Está esperando você desistir Pra dizer sorrindo que assistiu seu fim Mas ele se esqueceu Você pertence a Deus Debaixo de suas asas Deus protege os seus Pode se alegrar Pois a vitória é tua Se alegra, igreja Aleluia A vida que cai Você é um rio e um péssimo ao seu redor Quem está em sua vida e não é bem maior Pode se alegrar Pois a vitória é tua Aleluia Ninguém destrói o escorrido Ninguém destrói o escorrido Ninguém põe no chão Deus tem cura e protege Viva em suas mãos Você é um escorrido Pode se alegrar Aleluia O inimigo insistiu E você não senteu Ele vai confessar E diante dos céus Este é o escorrido de Deus Aleluia Ele vai ter que conferir a vida E você, meu irmão, escolhida do Senhor E você, meu irmão, escolhido de Deus Ele não pode sofrer em você Nem você, nem da sua família Nem do seu emprego Nunca o Senhor te guarda Aleluia Ele te guarda Ainda que caia o milho Despe ao seu redor Quem está em sua vida Irmão, é bem maior Pode se alegrar Pois a vitória é tua Receba a vitória Que ele chegou Ninguém destrói o escorrido Ninguém põe no chão Deus tem cura e protege Viva em suas mãos Você é um escorrido Pode se alegrar Então O inimigo existiu E você não cedeu Ele vai confessar E diante dos céus Este é o escorrido de Deus Mas o conselho do Senhor Para você, meu irmão Só não desista Lute e insista Sabe por quê? Você vai vencer Em nome de Jesus Aleluia Só não desista Deus vai na frente Cuidando dos céus Só não desista Irmão, é bem maior Sabe por quê? Você é escolhido De Deus Não tem escolhido Deu glória Você é escolhido Você é escolhido De Deus Que Deus Si é escolhido É só escolhido Só tomo de palmas Deают nós Pra gente Aplausos Que Deus Apaisera Uma Amém Amém